Vamos conversar com o secretário adjunto de segurança pública do Maranhão, doutor Saulo, a respeito da elucidação desse assassinato macabro que aconteceu em Pedreiras. O senhor poderia informar a reportagem do Giro Geral? Bom, na verdade é informar a dinâmica, informar a célere que se deu com as apurações imediatas pela delegacia regional de Pedreiras, que de fato conseguiu determinar a autoria inferida a um menor e um maior no primeiro momento, logo em seguida identificando a participação de mais um outro indivíduo, informando se este é um traficante e que teria dado aso ao homicídio ocorrido naquela cidade. Um homicídio que chocou a cidade, praticado de forma cruel, com esquartejamento da vítima, causando ali uma comoção na sociedade de Pedreiras e de fato a polícia civil, na pessoa do delegado Plínio, iniciando as investigações, colheu dados importantíssimos que puderam identificar a autoria, a materialidade e logo em seguida a participação da superintendência de homicídios, aí complementando as investigações, identificando-se a motivação e toda a dinâmica com mais precisão do crime. É um crime que choca, mas de fato as investigações continuam no seu desenrolar para que a polícia judiciária possa encaminhar de forma precisa os fatos para que a justiça, enfim, possa responsabilizar todos os envolvidos com esse crime. Começamos então com o doutor Saulo, secretário adjunto de Segurança Pública do Maranhão.